Música É verdade? É uma pergunta do José Felipe, só para clarificar, porque vocês estão começando por baixo da tabela, o Oss, por uma questão de compromissos pessoais, pediu adiantamento do jogo e o Minerva concordou. Uma boa consideração do Kai Henrique aqui, que falou que o Oss só perdeu esse campeonato porque não jogou de mal o Kai. Concordo, eu deveria ter jogado de mal o Kai. Interessante essa constatação. O Adios do Passarelli não vem de pão de queijo e vem sim de traquinas, um biscoito gostosinho, mas que engorda. Cuidado, cuidado, cuidado que o traquinas é recheado, é complicado. E como é que fica a discussão do biscoito e bolacha? Qual é a sua opinião, Diogo? Acho que é biscoito, velho. Biscoito é recheado, não existe bolacha recheada, não existe isso. Existe? Eu não sei qual é o critério. Para mim é tudo a mesma coisa, só quero comer. Deixa eu só ler o que está escrito aqui. Está escrito aqui na embalagem. Traquinas, biscoito e recheado. É o que está escrito, pô. Não, não, não vai discutir isso. Está escrito. Enfim, hashtag, zoom das estrelas, hashtag, bolacha, hashtag, biscoito. Vamos ver o que vocês acham. É uma discussão eterna, não vai ter como. É tipo água e fogo. Um bagulho meio louco, um bagulho meio contrário um ao outro. Eu acho que é biscoito. Mas, achar não é saber, achar não é ter certeza. E vamos ao confronto. Essa europeia já está na lenda. E o Oss tem um anel de Doran. Vai para esse L-game forte. É uma minerva com sustento. Tem que tomar cuidado. Você vê que o Minerva tem bastante resistência mágica. Ele meio que... Mesmo não sabendo do matchup, ele vem com essas runas bem aprimoradas para resistir ao início do jogo. E vai para a lane tranquilo. Já jogou um matchup com o N na partida passada. Ih, rapaz. O que? A gente acabou agora criando uma discussão ali no chat fervorosa. Ah, verdade. O chat está aberto. Não, gente. Eu acho que é biscoito. Eu tenho um objeto na minha opinião. Não, não. Eu estou discutindo com você. Estão discutindo entre eles. Ah, tá. Eu sou uma opinião, gente. Não sou dono do biscoito, não. Tá certo. Brincadeiras à parte do jogo que você estava finalizando aí, seu comentário. Ah, sim. Que ele já jogou. Eu já vou um matchup com o N. Eu acho que está bem à vontade. O Oss puxa um pouco a lane. Vai com calma. Sabe que o nível 2 é o ponto dele. Falta um Minion para ele conseguir isso. É uma explosão venenosa. Tem que usar um biscoito agora, caso que ele saia. Nível 2. É isso que os dois fazem. O Minion vai morrer. Nível 2 é bem do Oss. Então, vamos ver se o Oss vai para cima. É isso que ele faz. Aproveita essa vantagem de leve. Esse gap, né? De 1 para o 2. Detalhe que no 5 versus 5, né? Do level 1 para o 2 é um gap grande. Imagina no X1, né? Que você tem certeza absoluta que não vai ter ninguém aparecendo na sua rota para te incomodar. Com certeza. Ele já dá um pouco de deny, de farm. Disco de experiência também. O Minerva só pegou o nível 2 agora. Acho que ele perdeu um Minion de experiência. Não, não fiz a conta certinho. E acumula uma onda de Minions vantajosa para o Oss. O Oss que tem o teleportar. É aquela coisa. Se o Oss só leva com calma, com paciência, ele ganha simplesmente na lane. Tem que tomar cuidado só no nível 6, que o Minerva pode utilizar um flash e o teammate que pode surpreender. Mas é uma lane onde ele tem vantagem. Vantagem de atacar seu pé. Tem o teleportar. Certa segurança para várias coisas. Uma coisa que tem que tomar cuidado. Ele não pode entrar no alcance da torre quando o oponente estiver envenenado. Senão a torre pode virar no Oss e o Minerva pode estomar. Exato. E aí vai para a água abaixo. Ainda vem tibers na sequência, se caso seja o nível 6, incendiar e tudo mais. Eu acho que o jogo aqui é simples. O Minerva vai enrolar até o nível 6. Aí volta à base, gasta e faz o como. Flash tibers. E principalmente tenta se esquivar do ultimate do Oss, que poderia acabar com as pretensões do Minerva. O Oss ainda tem 4 Minions para farmar, então pode ficar 20 a 15 no farm. Portanto, 5 Minions de vantagem para o Oss. Caso ele consiga farmar todos os nomes. Verdade, ele já palma ali. Opa! O dano do Minerva está crescendo. Sim, e tinha uma onda de Minions muito a favor do Minerva. Por isso que o Oss, apesar de acertar a explosão venenosa, não foi para frente. Não foi para cima. Ele tem agora o Miasmo no nível 4 para ajudar na limpeza da Wave. O Oss não vai precisar, ele vai lentamente usando os auto-ataques. Acho que o Oss não errou nenhum. Minion. Ele acabou de errar. A boca realmente é... A boca é maldita do Kesser, eu sempre falei. Não tem como. O Kesser fala, não vai morrer, não dá 5 segundos e o cara morre. Uma diferença de 3 Minions. Uma diferença de 3 Minions. Nossa, ele vai para cima. Nossa, muito dano, Minerva. Agora tenta sair. Ele ainda vai... Nossa. O Oss, se tivesse usado a exaustão, era bem capaz de ter conseguido o abate. É verdade. Ele fica agora bem low, Minerva. Usa seu frasco cristalino, já gastou seus biscoitos. Então, é realmente uma situação complicada. Mas no All-in desse, o Oss agora não tem mana para isso. Mas a gente vê o potencial da Kesserpeia nesses níveis mais baixos. O Minerva consegue empurrar a onda de Minions com bastante facilidade agora. Ele domina o tempo da partida. Mas mesmo assim, tem que tomar muito cuidado com as explosões venenosas. A explosão venenosa dá velocidade de movimento para a Kesserpeia e faz com que as presas duplas resetem o cooldown. Então, muito forte. A principal razão da Kesserpeia ser tão boa no X1 é exatamente essa. É como se a explosão venenosa fosse a carga corrosiva noxiana do Urgot nesses duelos. Tudo bem que o Urgot deixa ele teleguiado e, enfim, tem um alcance um pouco maior. Mas eu entendi a sua lógica. Mas é. Ok, vou dar uma explosão venenosa aqui que gasta um pouco de mana, mas nem tanto. Se acertar... Ó, foi pra cima agora Minerva. Tem ali o veneno em cima dele ainda. Minerva consegue diminuir muita desvantagem no farm, hein? Olha isso. Nossa, um Minion. Essa é a vantagem do Oz neste momento. Um Minion. Sim, é. Mais ou menos assim. Acertei a carga corrosiva noxiana. Acertei a explosão venenosa. Ok, eu vou pra cima. Troco porque eu sei que agora eu tenho a vantagem. Mas se eu errei, eu simplesmente recuo e espero o cooldown voltar novamente e tá tudo tranquilo. Uma vantagem do Oz, óbvio, é o teleportar. É o vídeo de invocador que só ele tem em relação ao Minerva nesse confronto. Faz com que ele possa ampliar essa vantagem de novo, formando alegremente a onda de Minions com as suas presas duplas. Enquanto isso, vai pra Vaz agora. Também iguala aí o Oz, né? Tem três lâminas... Desculpa, três anéis de Doran. Bastante sustento, frost, cristalina e biscoitos. Mas a questão realmente é que o Minerva ficou na rota. Pegou o Lê. Nossa, o Minerva upou o W. Curioso. Sim, ele quer puxar a onda de Minions. Ele quer ter essa vantagem em empurrar a lane e pegar níveis na frente. Mas o Oz já consegue bater. Já bate aproximadamente 30% do HP da torre aí. Tem uma vantagem, tanto em push nível quanto gold, quando tem um pouco de farm na frente. Mas a gente sabe que esse matchup de N contra a Cassiopeia vai ser desvenido agora. Ele ganha um pouco mais de AP por causa da passiva da Cassiopeia. Se eu não me engano, é um aspecto da serpente. Opa, vamos pra cima agora. Foi teve exaustão. O Oz decide recuar, né? Sabe que esses tibers aí dá vantagem pra N. O Minerva agora tem que esperar, de repente, alguns minutos aí pra ter o tibers de novo. Sim, foi muito bom pro... Pro Oz, porque ele gasta o fetis de invocador em troca de um all-in. Agora ele tem uma janela de tempo que ele sabe que o Minerva não pode ir pra cima até ele ter ultimate. E o Minerva, é interessante esperar. Nossa, o Minerva tá tankando o hit da todo, ultimate, vai indo lá pra cima, não tem muito o que fazer. Mas o ataque, talvez, vai se esquivando. O veneno em cima do Minerva! Forstifla de Oz vai pras quartas de final do X1 das Estrelas. Você tá... Obrigado.